Contabilidade na TV, apoio educacional, sistema FENACOM, SESCAP e SESCOM, SCI Sistemas Contábeis, OMIE, URP, parceiro do contador. Olá, meu nome é Nelson José Mor, sou atual presidente do SESCOM Blumenau, eleito pela gestão 2018-2022 e aproveito a oportunidade ofertada pelo Contabilidade na TV para falar sobre as ações do SESCOM Blumenau. O SESCOM Blumenau hoje é uma entidade que defende de uma maneira muito ampla os seus associados, seus representados e os interesses de toda a sociedade blumenauense, do estado de Santa Catarina e até mesmo do Brasil, participando de ações no município, de ações junto ao governo do estado e ações junto ao governo federal por intermédio da FENACOM. O SESCOM Blumenau hoje trabalha pela redução da carga tributária, por desburocratização dos processos de gestão das empresas, tanto das empresas contábeis quanto das empresas clientes das empresas contábeis, buscando melhores condições de trabalho. Defendemos arduamente a redução da carga tributária, interagimos com o governo do estado no processo da operação da concorrência leal, trabalhamos muito a fim com a questão da educação continuada, Então temos cursos subsidiados, fizemos ações de representação junto aos municípios da nossa base, no entorno de Blumenau. Então assim, hoje, entre outras coisas, o SESCOM Blumenau também participa daquilo que é seu objeto principal em relação à negociação da convenção coletiva. Porém, a gente faz ações hoje defendendo os interesses dos associados e seus representados de uma maneira muito ampla. Estamos juntos ao Blue Sol, ao Os Blue, ao Hospital Santo Antônio. No Os Blue, diga-se de passagem, é uma ação muito representativa do SESCOM Blumenau e das demais entidades representativas, que trabalham por melhor gestão dos recursos públicos dos contribuintes de Blumenau e também do próprio estado de Santa Catarina. Então assim, a gente conclama os nossos representados hoje que associe-se ao SESCOM Blumenau, não com o objetivo perguntando do que eu ganho, mas o que a sociedade vai ganhar com o meu associativismo, eu participando da gestão da minha entidade. Então assim, a gente chama os nossos associados, os nossos representados que venham fazer parte da nossa entidade, que venham contribuir, questionar, perguntar e dar sua contribuição para que sim, tenhamos uma sociedade melhor no futuro. Venha você também e faça parte do SESCOM Blumenau. Participe! Você é fundamental para uma sociedade melhor.